Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso da expressão Get used to something or get used to doing something. Let's get started! Get used to doing something significa acostumar-se a fazer algo. Get used to something, acostumar-se a algo. Repita as frases em inglês. A banda se acostumou com a gritaria dos fãs. The band got used to screaming fans. Ele se acostumou a usar casacos pesados no inverno. He got used to wearing heavy coats in winter. Ela acostumou a ouvir o sotaque escocês dele depois de um tempo. She got used to listening to his Scottish accent after a while. Nós acostumamos a acordar cedo pela manhã. We got used to waking up early in the morning. Achei muito estranho no começo, mas eu me acostumei a comer comida eslovaca. I found it very strange at first, but I got used to eating eslovac food. Estou me acostumando a dirigir à direita. Eles não sabem se eles acostumarão a dirigir carros novamente. They don't know if they will get used to driving cars again. And that's it for today. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembrem-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast. Melhore seu inglês. E até a próxima vez.